Na quinta-feira, dia 8 de fevereiro, foi assinalado o décimo dia mundial de oração contra o tráfico de pessoas. A data escolhida tem relação com a memória litúrgica de Santa Josefina Baquita, religiosa sudanesa, que no século XIX foi escrava e vítima de tráfico humano. Neste ano, Atalita Cum, a Rede Internacional de Religiosas e Instituições Católicas, que atua para combater essa realidade, refletiu sobre o tema Caminhar pela Dignidade, Escutar, Sonhar e Agir. Nesta semana, 50 jovens representantes da Rede Internacional estiveram em Roma para encontros de formação e sensibilização sobre o tráfico. Além disso, uma maratona digital envolveu mais de 50 países de todos os continentes no dia da oração. Também no dia 8, o Santo Padre publicou uma mensagem na qual afirma ser possível combater o tráfico, mas é preciso chegar à raiz do fenómeno. Ele ainda alertou, se fecharmos os olhos e ouvidos, se ficarmos inertes, seremos cúmplices. No último domingo, o Papa soldou o grupo presente no Vaticano após a recitação do Ângelos. Também hoje, tantos irmãos e irmãs são enganados com falsas promessas e depois submetidos à exploração e abusos. Unamo-nos todos para combater o dramático fenômeno global do tráfico de pessoas. A Rede de Religiosas e Instituições Católicas fala num fenómeno em constante e dramática evolução, pelo qual as pessoas são coagidas ou atraídas por falsas perspectivas, recrutadas, deslocadas e forçadas a trabalhar e a viver em condições de exploração ou abuso. A iniciativa de oração é coordenada pela Talitacum, em colaboração com os Dicastérios para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, Comunicação e Institutos de Vida Consagrada e com as Sociedades da Vida Apostólica.